Hoje começaremos a estudar o livro de Eclesiastes. Este é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia. Segundo alguns estudiosos, o rei Silomão escreveu três livros do Antigo Testamento, cada um em um momento específico de sua vida. O livro de Provérbios no início de seu reinado, enquanto a sabedoria governava suas ações. O livro de Cantares na sua fase adulta, no início de seu relacionamento monogâmico. E o livro de Eclesiastes na fase final de sua vida, depois de ter cometido muitos erros graves. Neste último livro, encontramos reflexões profundas escritas por um homem que olha para trás e sente vergonha do que fez. Porém decide, mesmo como um rei, expor sua vida para que através dela pudesse ajudar a nova geração que ficaria depois de sua partida. O tom do livro é melancólico. Suas primeiras palavras são A palavra hebraica para vaidade é revel e significa vapor, ilusão, aquilo que é fugaz e passageiro. Os judeus usam esta palavra para se referir a bolhas de sabão. Aquilo que é bonito, mas quando você toca, é apenas vento e facilmente desaparece. Salomão olha para tudo o que fez em sua vida, suas riquezas, suas glórias, suas construções, seus diplomas na parede e no final chega à conclusão. Tudo, tudo o que eu fiz e tudo o que eu tenho é vaidade, é passageiro, é ilusão. Sabe, sem dúvidas o tom do livro é sombrio e triste, porém extremamente realista. Não importa quão grandes foram as nossas conquistas neste mundo, não importa quantas medalhas ganharmos, não importa quantos diplomas colecionarmos ou quantas riquezas acumularmos, no fim, em algumas décadas, tudo virará apenas história e nós seremos apenas passado. Pense em quantos grandes homens e mulheres viveram antes de nós e hoje ninguém lembra deles. Esta é a vaidade que Salomão aponta. Tudo é passageiro, não importa se grande ou pequeno. Tudo será soterrado pelo tempo e nós, se tivermos sorte, não passaremos de recordações. Então se a vida humana é só isso, qual o sentido da vida então? O que a Bíblia quer nos ensinar no livro de Eclesiastes? A resposta para esta questão só pode ser encontrada quando compreendemos que a visão negativa do livro é construída a partir de sua declaração no verso 3. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Perceba que toda a descrição que Salomão faz sobre a falta de sentido da vida está voltada para a realidade debaixo do sol. E essa descrição é proposital, pois já nos prepara para buscarmos algo acima do sol. Ou seja, precisa haver algo além desta vida material. Uma existência superior. Algo além do sol. Porque debaixo dele, sem dúvida, tudo é vaidade.